Um dos shows mais aguardados do estado. Enquanto Henrique e Juliano divertiam a multidão no estacionamento do Serra Dourada, outros especialistas estavam em ação diante do palco. Alguns fãs não esperavam ser a próxima vítima de um casal mão leve, que se misturou no meio do público para furtar celulares. A imagem feita pelos policiais mostra o momento em que os aparelhos são encontrados dentro de uma mochila. Os matam a gente com celulares aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O turismo, que seria cultura, tinha um objetivo criminoso. O casal tentava embarcar em um ônibus com destino a São Paulo, mas a dupla foi descoberta antes de sair de Goiás. O casal agia como outros ladrões. Aproveitava da distração, até virava amigo de copo ou até um esbarrão, que são oportunidades utilizadas para cometer esse tipo de crime em eventos como este. Como se não bastasse, na saída do evento ainda teve outra cena de selvageria. A confusão começou quando o dono do carro branco avançou contra pessoas que passavam pela vinda fué de José Seba, no Jardim Goiás. O vídeo mostra dois homens que tentam tirar o motorista de dentro do carro. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. E essa não é a primeira vez que suspeitos de outros estados ou países vêm até a Goiânia para cometer esse tipo de crime em eventos com grande público. Há duas semanas, duas estrangeiras foram presas, depois de furtar 13 celulares avaliados em 50 mil reais em um show de pagode.